...de forma aí, ele é natural ou ele é... ...centeio. ...elite. É centeio, é 12 grãos, é 12 grãos. Opa, minha senhora, já vai estar descendo a noite. Estamos abertos, hein? Deixa eu comunicar para o povo aqui que a gente está aqui, ó. Alô, galera, rapaziada! Deixa eu ser... Ei! Vamos ligar a luz do estabelecimento. Ligar a luz, claro. É importantíssimo, né? É importantíssimo. Desculpa, a gente está numa campanha no momento agora de conscientização contra o aquecimento global, tá?